Agora estou indo para Blumenau, quem está chegando é Cláudia Plete, vai trazer detalhes para a gente sobre novidades para a barragem de José Boatê. O que tem de novo, Cláudia Plete? Muito boa noite, bem-vinda. Oi, Márcia, boa noite para você e a todos que nos acompanham. A novidade é o conserto aí na barragem do município de José Boatê, justamente por conta de um cilindro que estava emperrado e que impossibilitou a abertura da barragem no último dia 15, no dia 15 desse mês. A gente lembra que a barragem de José Boatê foi de importante atuação durante as cheias que aconteceram aqui em Blumenau e também no Vale do Itajaí. E aí, no último dia 8, as comportas das barragens haviam sido fechadas. No dia 15, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina resolveu abrir as comportas, mas só uma delas pôde ser aberta. Agora se descobriu, então, que foi por conta desse cilindro que estava emperrado e que foi trocado nessa quarta-feira pela Celesc. De acordo com a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, esse equipamento vai ser consertado e só após isso essa comporta vai ser aberta. Por enquanto, a barragem de José Boatê está com uma de suas comportas abertas e aí funcionando com cerca de 40% de sua capacidade. A gente lembra que a barragem de José Boatê é a maior barragem de contenção de cheias do Estado, com 357 bilhões de litros de água de sua capacidade, viu, Márcia? Então, é importante essa remoção desse equipamento danificado e que agora tenha informação do porquê que as comportas não abriram aí no último dia 15. Eu volto com você, Márcia. Com certeza, uma estrutura que, obviamente, tem que estar funcionando, até porque, lamentavelmente, tem previsão de mais chuva por aí. Assunto que a gente, inclusive, traz daqui a pouquinho. Obrigada, Plete, pelas informações. Boa noite, bom trabalho aí para você.